Esquece o tempo Preocupado em teres O que os outros têm Tá bonito Facilidades Que na aparência Os tornam mais felizes Seja grato por sua vida Crê em Deus e em mim também Valoriza com ternura Todos que te querem bem Amar é ser mais livre Liberdade é condição Pra alcançar felicidade Seja nesse mundo ou não Esquece o tempo Espíritos dessa ilusão constante De que viver pro mundo era o bastante Talvez chamar meu nome Não passasse de uma simples convenção Esquece o tempo Esquece o tempo Marcado pelo orgulho e a vaidade Erraste por não ter a humildade De admitir tuas faltas De dobrar-te ao pedido de perdão Esquece tudo e vem Senta ao meu lado Nós precisamos conversar Meu fardo é leve A escolha é sua Não perco o tempo de mudar Vai você Vai você Vai você Vai você Vai você Meu fardo é leve A escolha é sua Não perco o tempo de mudar Não perco o tempo de mudar Não perco o tempo de mudar